Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de meia-vida, uma vida de consequências, uma vida inteira de consequências. Ah, Alex, vai, para de chorar. Não, não vou te cobrir. Poxa, só se for de outro jeito. Mas enfim, para de reclamar, eu tomo um monte de tiro diariamente. Ah, essas cápsulas, elas são bizarras, cara. E se a Marvel fosse fazer um jogo de terror, seria maneira. Isso seria maneira mesmo. Acho que ficaria bom, só que... Achou. Iêêêê, achou seu pai. Iêêêê, achou seu pai. Sim, essas cápsulas aqui são onde as pessoas ficam presas. O que me faz, pelo menos, perguntar por que precisou de tantas células de prisão. Ah, mas tá, né? Enfim, eu não sei se a Valve saberia escrever uma boa história para um jogo de terror. Mas... A engine deles é suficientemente bizarra para você ter uma sensação muito ruim enquanto você está jogando. O que é ótimo para um jogo de terror. Alex! Vamos lá! Você deve estar aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Com licença, eu tenho que procurar loot. Meu modo galãsio é falar muito mais alto. Aqui ele está! Não, não tá. Ah, que droga. Ok, história! Iêêê, história! Tudo bem. Deixa eu ver se eu posso abrir. Spider, não! Você não vai conseguir. É porque não pode ser uma coisa fácil. Olha lá, hein. Não! O Pelé, porra! Pai, você está tudo bem? O Jô Suárez. O Jô Suárez. Você tem que sair daqui. Estamos aqui para você sair daqui, pai. Não importa eu. Save-se-se. Não. Nós não te deixamos. Eu acho que eu posso recalibrar o portal Combine para nos sair daqui. Onde você irá? Eu falei com o Dr. Kleiner. O seu portal estava quase funcionando de novo. Se ele conseguiu repará-lo, vai acabar lá. Se ele não tem, mãe. Não poderia ser pior. Isso não vale o risco, Alex. Eu não posso te perder. Vá fora enquanto você pode. Nós não deixamos aqui sem você. Isso é final. Você não pode deixar Judith aqui também. Não se preocupe, pai. Nós vamos encontrar ela. Por agora, eu vou enviar você para a Câmara de Teleporto. Não estou dizendo adeus, pai. Nós nos conhecemos lá. Eu sei que você irá. Eu te vejo lá, mãe. Sim, ok, beleza. Sim, ok, beleza. O Elan, tipo... Cara, ele é maneiro. Ele não é um personagem ruim e tal, mas... Muitas fases da Valve são clichês, assim. Aí eu fico olhando... Tá. Clichê, 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 clichê. Funciona, mas clichê... Tá, né? Tá, certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a estação de segurança e tentar padrar sua rádio. Espera até que você ouve comigo. Eu vou te dar... Ah, tá. Você já se despediu de mim. Você nem me deu um beijinho. Nem me virou e falou que me ama. Nem me desejou... Ah, não. Você viu e falou... Ah, tome cuidado lá fora. Mas... Poxa. Poxa, Alex. Assim? Desse jeito? Ok. Isso é cruel, Alex. Pelo menos abre a porcaria da porta, né? E tá ali o Lambda Cache. E aí... Alex, abre a porta. Abre a porta. Tá escuro, Alex. Eu não enxergo nada. Ei, funcionou. É. Vê o que eu posso fazer para clicar o caminho para você. Tenha um olho para o Austin. Vou pegar o meu pai para a esposa de esposa que eu posso. E eu vou conversar com você. Não, não. Beleza, beleza. A gente já tá aqui fazendo uma puta missão de resgate. Suicida pra caramba, né? Coisa simples. Coisa simples. A gente já tá aqui fazendo uma puta missão de resgate. O que você vai fazer é que a minha mãe�ela está aqui... Eu vou deixar isso abrir em você, Chef. Não! Não, não. Não. Não, não. 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 Volte para aquele ofício. Segundo as esquemáticas, deveria haver um evento por trás das escrituras. Desculpe, Gordon. Estou pegando muitos sensores de combina na área em frente. Batman. Granadas recuperadas. Ah, sem pressa. Estou aqui pegando munição. Não precisa ter pressa, não. Como eu disse, eu estava pegando munição. Acho que aquela parte não vou poder acessar por enquanto. O clássico do jogo, tipo, o item está à sua frente, você não pode pegar. Não. Mas pelo menos explodiu a caixa, que já é alguma coisa. Rola. Mais granadas. Mais granadas. Não. Sai! Granadas. Adoro granadas infinitas. Uh! Tem mais gente ainda. Não, espera aí. Eu não vou sair daqui sem antes explodir tudo. Que eu venho pela frente. Porque é assim que eu rolo. Ele morreu? Tomara que sim. Porra, cara. Eu te dei dois tiros a queimar roupa. Como? Jogo, você está roubando. Para de roubar. Rouba para mim, pelo menos. Se for roubar, rouba para mim. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Uh! Mais explosivos! Nossa! Cara, tem que dar uns... Não sei quantos tiros na cabeça. Tudo bem. Deve ter algum mod para isso, mas... Ah, tá. Não, eu joguei no lugar errado. Joguei. 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 Tchau. 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 É, depois que o turret quebra Fica quebrado pra sempre Os turrets de half-life Eu tenho tantas, tantas, tantas ressalvas Porque é uma porra de um tripé Qualquer merdinha que acontece, ele cai Não mais Essa parte que eu falei que você vai ter que se defender Sim É, estão aqui Eu só tenho dois Bora Ok Vamos esperar Torcer que isso dê certo É, hold the fort Hold the fort Tá fácil Tá muito fácil Olha isso Já caiu, já tá lascado Já tá quase lascado Pronto Eu acho que melhora um pouquinho Cara, se prepare pra gastar munição Se prepare pra gastar muita munição Se pede que você vai ter munição vindo dos Combineds e tal Prepare-se Prepare-se Acho que o achievement era conseguir defender o lugar sem nenhum turret cair Acho que era esse o achievement que tinha que fazer Nossa, cara, isso é difícil Ou deve ter algum jeito mais fácil Mas, obviamente, pra mim não deu muito certo E aí eu tive um tempo difícil resolvendo o negócio Putz, Manehack, sério? Tchau 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 Sonho Nunca Zé Oce Pelo menos essa arma recarrega bem rápido Essa parte é assim Não tem muito que você possa fazer Nem tem muito que eu falar Cara, se defende Sério, só se defende Espera um pouco a galera Tals Espera a Alex falar alguma coisa De onde vieram esses tiros Acho que eu poderia ficar em um canto Mas com minha impaciência eu falo muito mais alto Achei Tá bom Só isso? Não me levou tanto tempo Feliz de ver que você está bem Vamos ver se podemos encontrar isso Parece que isso vai me dar melhor acesso Aqui ela está Espera um minuto É da sua área Não me levou tanto tempo Não me levou tanto tempo Você prometeu que você não vai me tocar Eu não me levou tanto tempo Doutor Mossman Doutor, por favor Desculpe, Judith Estou fora do tempo Caramba, eu não acredito nisso Cara, nem estou preocupado Porque se eu já peguei o O Lambda Cash Só vai ter mais Lambda Cash no próximo capítulo Que vai demorar um pouquinho Isso não foi uma atitude muito esperta minha Mas foi maneira Todos os Red Crabs começaram a pegar fogo Todos Ok Valeu a pena Era essa parte? Não Não, cara Bom Não é, mas tem música Quer dizer que estamos realmente indo para o caminho certo Opa É o período que eu gastei Já está valendo Hum Eu vou morrer Morri 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 Tchau. Passei. Ae. Ae. Resolvido. Ah, porra. Tinha esquecido completamente que... deveria me preocupar com mais coisas. Como zumbis, por exemplo. Saúde. Eletricidade para roupa. E eu tenho só o suficiente para... Bom, estou quase topado de saúde. Isso não foi uma ideia muito sensata. Estava quase topado de saúde. E tenho um pouco de eletricidade para roupa. E exatamente três cartuchos da SMG. Que não me parece muito. Mas... Tchau. 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 Tchau.